Uma coisa que eu esqueci, que é importante, é que no fato de não rezar mais eu tinha feito um propósito de toda a noite, antes de deitar, eu rezar o vindo do Espírito Santo. Eu fui fiel, era só isso que eu rezava, nada mais, ia à missa, né? Mas eu era fiel, tanto quanto eu era fiel à missa, eu era fiel também. No final do dia, rezava o vindo do Espírito Santo. Eu não imaginava que estava pedindo aquilo de que eu necessitava. Quando chegou na véspera, meu superior disse, olha, amanhã você precisa ir atender as missas de uma paróquia aqui vizinha, na cidade de Silveiras, e de tarde vamos ter reunião dos professores. Era dia 2 de novembro. Para mim não foi fácil, porque eu queria muito participar daquele encontro chamado Experiência de oração com o Padre Haroldo, mas bonito, depois que eu rezei o vindo do Espírito Santo, eu entreguei nas mãos de Deus, o Senhor está nas suas mãos, o Senhor vai cuidar disso, eu, da minha parte, abro mão, não vou mais poder participar, não vou, pronto, terminado. No dia seguinte, o Padre Haroldo chegou e me deram a notícia que ele queria falar comigo. Eu fui, nos encontramos, nos convimentamos, meu superior estava ao lado. Daí, ia começar, eles começaram a entrar, o Padre Haroldo entrou também, e eu já dei meia volta, eu vou ver, e o meu superior disse, vai fazer. Eu disse, mas o Senhor mesmo me escalou para as missas naquela paróquia, e a tarde vai haver reunião dos professores. Não, eu, eu me viro com isso, vai participar. E eu entrei. Foi um dia muito rápido. Duas palestras de manhã cedo, almoço, um longo descanso, além disso, houve um cafezinho antes de voltar para a sala de palestras, e a última palestra à tarde. Depois da palestra, fomos todos para a capela, para a missa de encerramento. Foi só isso, só que aconteceu. Mas eu bebi tudo aquilo com uma avidez. A respeito de carismas, por exemplo, eu sabia pela Bíblia e pela teologia, mas daquele jeito que o Padre Haroldo falou, para mim foi novidade total, ver dom de línguas acontecendo, ver dom de curas acontecendo, e os outros dons, foi uma coisa assim espetacular. Os testemunhos que ele trouxe, a respeito de pessoas que foram renovadas, transformadas. Foi um espetáculo. Graças a Deus, fomos até o final daquela palestra. Tivemos a missa, no fim da missa, na sacristia, o Padre Haroldo disse, se vocês quiserem, para nós padres, se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre vocês, para que vocês recebam esse batismo no Espírito Santo. Os meus colegas padres olharam um para o outro, e padre muito desconfiado, né? Mas pegava mal não aceitar. E aceitamos. Só que, não sei o que aconteceu com os outros, mas eu desejei do fundo do meu coração, do fundo do meu coração eu quis, que eu recebesse aquilo que o Padre Haroldo chamava, e era novidade para mim, de batismo no Espírito Santo. Ele chegou e pôs as mãos sobre mim, e você diria, tchan, 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 tchan. Só que não aconteceu nada. E eu não senti nada. Nem positivo, nem negativo. Mas, naquela noite, sozinho, nos pátios do colégio, eu comecei a orar, como nunca tinha orado, na minha vida. Não era ainda oração em línguas, porque naquele tempo não se frisava muito, dom de línguas, mas, a oração fluía, de dentro de mim. E o mais lindo, a partir daí, no dia seguinte, nos dias seguintes, na semana seguinte, no mês seguinte, eu não era ainda, aquilo que eu precisava ser. Eu não era ainda, aquilo que Deus queria, que eu fosse. Mas, eu já não era mais, aquilo que eu era. Eu era uma pessoa, totalmente nova. Quanto ao restante, eu não preciso dizer a você, é só olhar, a obra que Deus pôs nas nossas mãos, para perceber como realmente, aquele batismo no Espírito Santo, funcionou. Por isso, e isso, obrigado. Obrigado. Vamos rezar e cantar? Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. É só legal. Por isso, vem, 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 vem Espírito Santo. vem, 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 vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer O vento sopra onde quer Você ouve o ruído Mas não sabe de onde vem e pra onde vai Assim acontece Assim acontece com aquele que nasceu no Espírito Assim acontece com aquele que nasceu no Espírito Então peça bem, por isso vem Vem, 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 vem Vem Espírito Santo Vem, 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 vem Vem Espírito Santo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Amém. 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 Da abertura da Bíblia, da abertura da Bíblia, compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel quem as realizou. Eu vou repetir, compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel quem as realizou. Isaías 41, 20b. Isaías 41, 20b. Vem, 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 vem Espírito Santo. Vem, 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 o vento sopra. O vento sopra onde quer você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem, 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 Espírito Santo. profecemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Reador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu-se de bons pilares foi crucificado, morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde está a Virgem Maria Jesus Cristo creio no Espírito Santo na Santa Igreja na Comunidade na benção e cálidos na ressurreição da Carta na vida eterna Amém Elevemos ao Senhor as nossas preces somos um povo reunido e um povo que representa um povo necessitado rezemos ao Senhor que Deus Obrigado.